Os acidentes domésticos são uma causa importante de consequências físicas para as crianças e, portanto, temos que pensar neles de uma forma séria. Não existe o risco zero, é verdade, há sempre algum risco inerente à própria curiosidade das crianças que é importantíssima até para ajudar no seu desenvolvimento, mas deve ser uma preocupação dos pais minimizar os riscos grandes. Eu até gosto de falar no chamado risco controlado. As crianças precisam de explorar para se desenvolver, não devem ocorrer grandes riscos. Pequenos riscos faz sentido porque ajuda-as a criar soluções para os problemas, mas riscos grandes não. E, portanto, de uma forma assim muito geral, porque isto depois varia com a sua antedade da criança, vamos perceber que queimaduras elétricas podem ser extremamente graves. Portanto, este é um risco que as crianças não podem correr. Ter as tomadas protegidas é fundamental. Não se esquecer das extensões e das triplas que muitas vezes não são protegidas. Algumas até têm botõezinhos para ligar e desligar, o que as torna ainda mais apelativas. Portanto, todas as tomadas devem estar protegidas, mesmo as que estão por trás de móveis ou mesas, porque as crianças vão descobri-las. Principalmente se forem crianças pequeninas, elas vão, efetivamente, descobri-las. Portanto, riscos elétricos não são aceitáveis. Queimaduras também não. Portanto, tudo o que sejam líquidos quentes, comidas quentes, o próprio fogão ter cautela com as pegas das panelas, dos tachos, para não estarem acessíveis à criança. O próprio forno também ter cautela para a criança não se aproximar. No inverno, os recuperadores de calor têm que estar protegidos e vedados para que a criança não chegue lá. Não podemos só ensinar que não pode. Não nos podemos esquecer que as crianças com 2, com 3 anos, se achem extremamente curiosas e não medem o risco de forma adequada, e como nós medimos. Portanto, não chega a dizer que não pode. Tem que se criar condições para ter barreiras físicas, para que as crianças, efetivamente, não corram esses riscos. Outros acidentes também que são frequentes são as intoxicações. Tudo o que sejam produtos tóxicos, detergentes, às vezes insecticidas, herbicidas, têm que estar sempre nas embalagens originais, nunca trocar por embalagens de água ou sumo, têm que estar sempre em locais inacessíveis, fechados à chave ou elevados. A criança nem sequer pode ou não deve ver esses recipientes, porque alguns deles são atrativos, têm cores, até têm cheiros agradáveis. Cuidado também, e isto é transversal, aos cuidados que falamos para os produtos de limpeza, são os medicamentos. Medicamentos têm que estar todos em locais inacessíveis. Locais altos, onde a criança não veja, ou então locais fechados à chave. Atenção às mesinhas de cabeceira, atenção às bancas de cozinha, às bancas das casas de banho, que por vezes têm medicamentos e não podem estar disponíveis. E em relação aos medicamentos, gostava também de chamar a atenção para os pais não tomarem medicamentos à frente dos filhos. Tomar o medicamento à frente de uma criança é ensinar àquela criança que aquele comportamento é válido, é bom, é seguro, porque se os pais fazem, é um modelo a seguir. E às vezes tem um aspecto simples que os pais não pensam muito, portanto, não tomem medicamentos à frente dos vossos filhos para não despertar a curiosidade deles. E cuidado também com as quedas, principalmente quem mora em apartamentos, as janelas têm que estar bem fechadas, com fechos de segurança, atenção às varandas, as guardas das varandas não podem ser horizontais, porque as crianças trepam. Infelizmente, às vezes, vamos encontrando alguns acidentes deste tipo também. Portanto, tenham cautela, supervisionem os vossos filhos, podem deixá-los até subir ao sofá desde que vocês estejam por perto, mas não os deixem subir escadas sozinhos se forem pequenos, não os deixem ir para uma varanda sozinhos se forem pequenos, a não ser que estejam garantidas as condições de segurança. Em casa, estes serão, se calhar, os acidentes mais frequentes, haverá outros, como é lógico, mas a regra é sempre esta, deixar explorar, mas garantir a segurança. E vou deixar um conselho prático para finalizar, que é, deem uma volta à vossa casa de gatas, vejam a altura que os vossos filhos veem o mundo e provavelmente vão descobrir alguns queixos que não sabiam que estavam lá.